Minhas sandálias O que impede em ver o Rei Frente ao trono que assentado está Vou me prostrar antes os Teus pés ficarem Entre a fumaça eu quero me perder Somente a Tua glória vem aparecer Entre a fumaça eu quero me perder Somente a Tua glória vem aparecer Entre a fumaça eu quero me perder Somente a Tua glória vem aparecer Entre a fumaça eu quero me perder Entre a fumaça eu quero me perder Somente a Tua glória vem aparecer Em Deus nós te chamamos Oh, 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 oh Que a atmosfera seja Tua glória Vem, cresça, cresça Tira o espaço pra que Tu cresça Vem e preenche este ambiente Que a atmosfera seja Tua glória João 3, 30 Importa que Ele cresça e que eu diminua Que a glória do Senhor cresça sobre a Tua vida, sobre a Tua casa Que a presença do Senhor, que a glória do Senhor Ela vem a ser o desejo, o anseio do Teu coração Então nesse momento levante as Tuas mãos pros céus E comece a pedir e comece a clamar por Ele Vem, Senhor, vem Vem, cresça, cresça Te dou espaço pra que Tu cresça Vem e preenche este ambiente Que a atmosfera seja Tua glória Vem, cresça, cresça Vem e preenche este ambiente Que a atmosfera seja Tua glória Vem, cresça, cresça Vem, cresça, cresça, cresça Vem, cresça, cresça, cresça Vem e preenche este ambiente Vem, cresça, cresça, cresça